E aí galera, tudo beleza com vocês? Olha o Maranhão da G-Scape aí mais uma vez. Galera, hoje eu vou convidá-los a acompanhar um teste aqui na nossa sala do dinamômetro na Bandit 650 injetada do meu amigo Marcelo Nunes. Para que vocês tenham ideia do que todo o nosso conhecimento em desenvolvimento de escapamentos de alta performance pode fazer na sua moto. Esse teste vai acontecer da seguinte forma, nós vamos passar a Bandit com escapamento original para ferir a sua potência real. Depois vamos trocar somente a ponteira e depois o sistema completo de escapamento 421 G-Scape para vocês entenderem o ganho de potência que o nosso conhecimento proporciona a sua moto. Vamos lá? Aplausos 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 Já testamos a Bandit com o escapamento original, substituímos a ponteira original pela ponteira de escape, vamos ver o resultado que deu. A moto original na roda rendeu 76.7 cavalos, com a troca da ponteira pela ponteira GP Carbon ela subiu para 79.7, ou seja, somente na troca da ponteira nós tivemos um ganho de 3 cavalos. O torque melhorou bastante também, tivemos um ganho somente na troca da ponteira de 200 gramas, bem positivo. Vamos comparar os dois gráficos para ver a evolução que a moto teve somente com a troca da ponteira. O gráfico azul, escape original, gráfico amarelo com a ponteira GP Carbon. Olha como a moto evoluiu desde o início do teste em baixa rotação e foi evoluindo, crescendo, crescendo até o final, melhorando ainda mais no final. O escape original tem uma queda considerável de potência após os 11 mil giros e a nossa continua subindo de forma praticamente linear, ou seja, o escapamento funcionou muito bem na moto, tem uma eficiência bem legal. É um investimento pequeno e um excelente resultado. Agora se você quer buscar o máximo da performance, nós vamos testar agora o nosso sistema full e mostrar para vocês o ganho de potência que ele dá na sua Bandit. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL Testamos o nosso sistema FULL 421, vamos ver a diferença que ele deu em relação ao escapamento original. Vamos aos números. O escape original rendeu 76,7, com o nosso escapamento FULL, ele subiu para 84,33, dando um ganho de potência de 7,63. E o seu torque também melhorou bastante, subiu 280 gramas, isso é excelente para deixar a moto mais rápida para sair da inércia ao ganho de velocidade. Vamos analisar o gráfico dela. Olha que interessante, o escape original, ele apresentou um buraco que vai dos 3.000 aos 4.500, o nosso já corrigiu essa falha que ela dá embaixo. Veio bem parecido com o original, agora a partir dos 6.000 RPM, a potência do nosso sistema FULL já começa a se destacar. E olha como vem crescendo de forma bem linear até o final do corte. O original, ele tem uma queda de potência após os 10.500 giros, o nosso sobe de forma contínua e vai em linha reta com a potência máxima até o corte do seu giro. É muito eficiente esse sistema FULL. O ganho de potência foi extraordinário também para uma Bandit 650 injetada. Muito bom o ganho, estou muito satisfeito com o resultado do nosso escapamento. Bom galera, o Marcelo Jones, nos honrou com a sua presença aqui na GESCAP, ele veio buscar a sua moto, ele vai fazer a participação no encerramento desse vídeo. Marcelão, chega mais. Seja bem-vindo ao nosso canal GESCAP Oficial. Salve para a galera. Opa, valeu. Já gostaria de te agradecer pela confiança em deixar a sua moto na nossa mão. Vamos mostrar para você agora a evolução que nós conseguimos na moto dele. Vamos lá Marcelão, ver se você aprova o trabalho da GESCAP. Bom Marcelo, nós testamos a sua moto com escapamento original, que rendeu 76,7 cv, já com o sistema FULL que está instalado na sua moto, você teve um acréscimo de potência para você dar um pouquinho mais de calor nas mortes. Ela foi para 84,3 cv, dando um ganho de 7,63 cv, Marcelo. Aqui no gráfico a gente percebe bastante a evolução dessa potência no gráfico da sua moto. E aí, curtiu o trabalho que nós fizemos na sua moto? Bom, primeiramente, é uma honra de estar aqui com o seu Mário, da GESCAP. Era até um sonho de estar aqui. Que legal. Mas com certeza me surpreendeu até demais. Estou doido para acelerar ela nas pistas, com todo cuidado. Mas com certeza ali na potência, o acabamento ficou excelente. Agora a gente só está na ansiosidade para testar mesmo a moto. Ah, que bacana. Marcelo é um cara prudente. Ele começou a frequentar agora os track days, as pistas de corrida. Já está acelerando bastante forte com a Bandit. E eu faço esse convite para você também, galera. Vem acelerar em uma pista de corrida. Você vai sentir a adrenalina que é. Você vai poder usar todo o limite da sua moto e seu também. Você vai ver a diferença do que é acelerar na rua para uma pista. E você deixa de arriscar a sua vida, né? E a vida das outras pessoas em vias aí, com bastante movimento. E vem com a gente. Vem acelerar na pista que você vai curtir bastante, beleza? É isso aí, galera. Se inscrevam aí no nosso canal, tá? Você pode comprar esse escapamento direto no nosso site, gscap.com.br E acompanhe também todo o nosso trabalho pelas redes sociais, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu, Marcelão. Até mais. Tchau. Tchau.